Infelizmente mais um incêndio criminoso aqui em Patinga, olha aí, na Floresta de Preservação Ambiental dos Minas, no bairro ideal, em frente ao Cor, olha aí pessoal, não tem cabimento, isso só pode ser criminoso, não tem explicação, uma guimba de cigarro, alguma coisa. Nós estamos aqui em frente ao Billy's Dunst, e aí a casa de apoio ao paciente ecológico, se toque, olha aí, absurdo, é um absurdo, é um enorme o trem desse, e cadê os bombeiros que nunca veio? Eu te pergunto, que dia que você viu um bombeiro aqui em Patinga apagando fogo na mata? Dia nenhum, a gente não vê, a gente não vê, não dá pra entender, não entendesse. Ó bombeiros, cadê vocês? Ah, que coisa sou, a gente fica nervoso com um trem desse, olha lá mais fogo lá, Nova Esperança, olha lá, a gente fica nervoso com um trem desse, olha lá, a gente fica nervoso com um trem desse, e a gente não vê bombeiro, você vai ligar pro bombeiro, liga agora pra você ver, liga aí você, liga pro bombeiro, sabe o que o bombeiro fala? Ah, as viaturas estão ocupadas, você não vê viaturas em lugar nenhum, você não vê ela apagando incêndio nenhum no meio da mata, poxa, o que que tá errado com os bombeiros? Que faz propaganda, propaganda, amigo certo, nas horas de setas, mas a gente nunca vê bombeiro apagando fogo, agora você tá no início ali, dá tempo bombeiro muito bem sair de lá e vir apagar o fogo, nem da Onze Minas, hein, que é a dona da cidade, nem a Onze Minas, quanto mais de um pobre coitado quando pega fogo no carro, ah, absurdo, não tem desse? É por isso que a gente fica revoltado, há 10 anos de ATV do Povo, a gente fica numa revolta, vontade de parar com esse negócio, acabar com esse trem logo e não fazer mais nada não, porque a gente fica chateado de ver um negócio desse, infelizmente, fica chateado de ver uma coisa dessa, uma destruição dessa, e a gente não vê bombeiro hora nenhuma, ah, sei lá o que, que nada, não tá culpado nada não, aí não vê lugar nenhum, você não vê lugar nenhum, tá certo? Tá aí a indignação, ATV do Povo, 10 anos, a gente se revolta aqui.